Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência. A gente fala agora sobre a violência doméstica. 2024 nem bem começou, né gente? E Três Lagoas já registra índices de casos de violência muito alto, índices alarmantes, muito triste. A reportagem é do Israel Espíndola. Minha vida passou a ser de um ponto do casamento quando eu me espantava o marido dentro de um quarto. Quando eu me queria, eu me enriquei. Quando eu me sentia fome, quando eu me sentia vontade de dar a mais, eu só pedia para dar as pazes, eu tinha que precisar de mais. E com isso até ter suicídio por várias vezes. Esse é o triste relato de uma mulher, mãe, e busca o divórcio. É mais um relato de uma vítima de violência doméstica. Por questões de segurança, nós não iremos identificar essa mulher. Até porque o ex-marido não aceita o fim do relacionamento e faz terrorismo psicológico com ela. Para a nossa equipe de reportagem, ela contou que viveu 23 anos em função dos filhos e do marido. E em troca, foi traída e sofreu por diversas vezes a violência psicológica. Onde o ex-marido sempre fez questão de deixá-la para baixo. Quando eu comecei a pegar traições da parte do meu antigo companheiro, eu comecei a pesquisar sobre tudo o que eu passava dentro de casa. Porque dentro de casa eu era gorda, dentro de casa eu não fazia nada, dentro de casa eu não tinha valor, eu me sentia desvalorizada. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto, entendeu? Foi quando eu descobri que eu passava por violência doméstica, na verdade violência psicológica. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial é considerado como violência doméstica. Somente no primeiro mês do ano já foram registrados 62 casos de violência doméstica em Três Lagoas. Infelizmente nós temos um cenário bastante grave aqui há muitos anos. Como no Brasil inteiro, temos muitos registros de boletins de ocorrência de violência doméstica dos mais variados tipos de violência. A nossa média anual é 1.300, 1.200 registros por ano. E a história se repete. O homem, o agressor, deixa a mulher tão vulnerável que ela acredita estar sozinha no fundo do poço, impossível de pedir ajuda. E é nessa hora que ela precisa acordar e enxergar que existe uma corrente que irá defendê-la. São vários os fatores que levam a mulher a não procurar ajuda, como explica a delegada Letícia Móvis. O principal motivo é a manipulação psicológica que ela sofre por parte do agressor, que geralmente após um episódio de violência pede perdão, diz que vai mudar, para que ela seja manipulada, fique com dó e não denuncie. Mas a gente pode destacar também que há muito fator financeiro, a dependência econômica, tanto da mulher quanto dos filhos. A situação financeira pesa muito também. Por isso, é muito importante que essas mulheres vítimas de violência tomem coragem e denunciem. E saiba que irão receber o apoio psicológico. Você, mulher, saiba que você tem apoio. Você não está sozinha. Nunca pense que você está sozinha nessa luta. Você não está sozinha. Você tem apoio. Procura ajuda, denuncia. Entendeu? Você sempre vai ter alguém para abraçar a sua casa.